Legendas por TIAGO ANDERSON 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 sangue de carago é o seu idiota eu matei o mais certo e chamou o cajado quebrado o rumbo e esses magos os estarem o que sabe sobre eles o poder deles é maior que o nosso eu ainda não fui testado frente a eles saruman o branco é o líder do conselho é vasto o seu conhecimento sobre os anéis de poder você ordenou um chefe a desafiar um dos rivais dele ele trouxe seguidores para anotar o resultado é uma revolta quem fugir ou morrer primeiro será declarado perdedor vencedores ganharão poder online tão chefe de elite contra um chefe veterano cara é mais forte que ele mas estamos do lado dele né então tranquilo ou nem tanto né a briga de torcida organizada e qual de vocês o rux vou cortar primeiro e qual o seu ouro que favorei vou deixar para o final e vai ser escritório o seu porco talvez meus orques acidentalmente eu sei que isso é o mestre de combate nem mesmo esqueci de ver as praqueles demais não dá nada não a gente vai matar de qualquer jeito Tem uma mão nesse gato. É, cara, é bom, galera. Caraca, que absurdo, mano. E mostro o que saque sobretudo. Destrua os traidores. Nem agora, nem nunca. Que joelhos, soltos. Caraca, vamos focar nos outros aqui. seu porco meu mestre quer fazer carne muita de você vai ser meio complicadinho esses caras aqui eu posso pular por cima pelo menos não é que a estratégia vai mas nem ferrando. Ah, droga. Ele recuperou um pouquinho de life. Que viadinho. Bom, não vai ficar mais verde? Então vai morrer. Não, não. Não é ele que eu quero... Vamos ver. Olha, conseguiu. Não acredito, velho. Boa, garota. Já subiu, maluco, aqui. Caraca. O guardião, os truques acabaram. Me matar será mais difícil. Ah, vai fugir não, tio. Dormes inúteis. Não. Vamos lá, jurar de morte. Comandar. Muzul, o fraco. Já que ele virou o chefe, né, cara. E é um arregão de bosta ainda. Vou botar para a revolta aqui. Tá, marcamos mais um chefe, então. Tá, já estão todos do nosso lado. Tá, três chefes marcados já, então. Te peguei. Cuidado, hein. Vamos ver quem manda aqui. Olha o cara agora lá. O que é isso aqui mesmo? Enchi o saco de saco de cháqueira e altura do pedaço. Pior pra você. Ainda sou o mais curado. A duela. Os únicos combatem até a morte para demonstrar a coragem de eliminar os rivais. Aquele que foge ou perde a declarar, né, né? Tá, a gente tem que ajudar esse fracote aqui, né? Vamos lá, então. Meio que tem um estilo da hora, véi. Você não é nada para mim e para os meus Uruks, seu maldito tolo. Calma, Shrack, morra, seu Shrack, comedor de Shrack. Caralho, tá lá em cima? Puta que pariu. Vamos lá. Aguenta aí, garra. Tô chegando. E o hatchback, hein? Será que aconteceu com ele? Seu porco! Você quer trabalhar pra mim? Não, né? Então, beleza. Nice. Mano, eu quero agarrar esse aqui, ó. Ah, não me ataca, filho da mãe. Morra! Não vai morrer, né? Morreu. Morreu. E a domina é, né? Mas, fazer o que não deu? E morreu. E aí, sim, sim. Deixa eu pegar a runa aqui, galera. Obrigado, tá? 33% aí, né? Pô, é a mesma coisa as runas aqui. Que saco, velho. É, falando isso, já que são as mesmas coisas, né? A gente demorou pra destruir algumas. Vou comprar espaço pra runa, não. Vou entrar aqui, ó. Cadê essa aqui? Igual a essa. Só que essa é mais forte que essa. É... 43% de recuperar mais 30% de concentração pro memórdio com disparo na cabeça. Isso aqui é bom. Acho que eu vou deixar do jeito que tá. Também. 39%. 40%. Quebrei. Beleza. Como tá nossos aprimoramentos? Tá de boa. Opa, peraí. Os atributos. 1400 e pouco. Pra pra gente aumentar a nossa life. Vou pegar esse aqui, ó. Tormenta de Ufa, ó. Acho que nem vou completar todas as 10 pro agulho. Pelo menos não sei. E eu nem sei se completando aqueles 10 lá, vai liberar de graça isso aí, né? Tá rolando outra briga pro poder lá. A gente precisa marcar, mano. Maluco. Vamos ver um negócio aqui. Precisa revelar quem é esse maluco aqui, né, cara? A princípio, vamos... Tentar marcar esse outro. Vou pôr aqui. E vamos pra lá, então, galera. Embaçado pra sair no meio. Dá um rolezinho. Dá pra eu mandar um cara desafiar um cara que ainda não está revelado? O mestre mandar. Vamos ver se esse bosta aqui pode fazer alguma coisa com a gente. Bem que ele ajudou agora, pô, né? Já posso? Já posso dizer. Não é que ele é lá. Ah, deixa eu ver. É, dá. Que bom, então. Olha quem é. Eu já vi esse cara, né? Parece que tá mais perto, né? Demorou. Vou nesse aqui, então, meu. Cadê? Onde será que tá? Beleza, ele tá logo ali à frente. Um rolê. Opa. Beleza, temos que ajudar ele a ganhar mais um, mas o cara tá foda, tá foda. Vai ganhar um monte. Que bom que trouxe muitas vítimas pra gente hoje. Vou manchar este lugar com o sangue de vocês. Deixa eu ver. Dessa vez vamos ver se... Ah, não tem fraqueza lá, né? Então... Nem adianta. Não tem fraqueza lá. do grupo o que eu tava com como mas ainda não tá morreu eu pensei em tentar dominar pior que ela tem um capitão que tava aqui perto já tá ajudando na batalha também né muito foda e eu já era toma no puxo coisa grudenta opa opa porque consegue ver um é tão brilhante não é isso não nossa tô acostumado a apertar isso agora não posso matar dominar o que sorte tá marcado também tá tudo marcado vou mandar ele para cá também galera não dá para mandar só tem que comandar ele ainda para ele 4 de 5 em roupa runa o que deu isso aí sessenta e quatro chance de operar a droga deixa eu ver aqui que eu fiquei curioso nossa não foi de adaga né não de espada recuperar a vida completo tá dando corpo a corpo em 20 quanto tá mais né tá beleza assim por enquanto agora eu vou liberar essa torre aqui mano é onde que está estocada a maior parte da domina a gente pode dar viagem rápida para cá depois né só falta um mestre então para gente marcar galera aí eu acho que vai liberar alguma missão aí para a gente fazer o que você ouviu isso só na minha cabeça acho ao trabalho beleza beleza mais uma torre para nós nesta torre as pedras brilham como se possível quer saber o que fazer né o que o mestre mandar vamos lá então dar uma ordem para ele ir para o último mestre também será que a gente vai conseguir marcar ele porque né o bagulho vai estar tenso trabalho o saco o cara agora tá pronto bom nós já ia dominar E aí E aí E aí De novo você cara E aí 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 e mais uma tarefa para você você tá fodão em você vai virar o próximo sauron e volta beleza agora vai estar aqui a missão né nosso rolê não tem torre na viagem rápida aqui e de lá a gente vai então beleza E aí o que fazer mesmo pegar distância a ver caraca você dá contra-golpe nele será que não vai aparecer o que foi para lá vem cá ó e tchau E aí e para que massa pra caramba deste jogo que tem uma missão né do não do grau de branco vai ser muito foda essa uma missão E aí 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 Qual de vocês Urux vou cortar primeiro e isso me ameaça e mais E aí Eu dou uma se eu não quero é que é legal com uma missão e eu não tenho um cara que é tarde do meu lado ali e aí e aí E aí Amigo 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 Não sinto ódio no coração Largue suas armas Ah, o desgraçado mestre em combate, né? Oh, caraca, esse tipo de eliminação não vai funcionar com ele, mano, tá um fudido. Vamos ter que ser só assim, né? O cara é foda, o cara é foda. Olha só, ele não aceita mesmo a finalização, galera. É, esse aqui vai ser tenso. Talvez o oponente mais habilidoso que a gente tem. Você vai ver na próxima vez. Ah, mas não é foda, hein? Minha vingança! Traição! O que você acha disso, cara? vou colocar mais um capitão contra você tá dominado já é a outra aqui não deve resistir e aí é louco para o bagulho tá ficando feio para o lado dele o cara é muito foda imune a tudo desfaçam os traidores eu tenho que ter paciência para tirar lá e tem você faz melhor que isso você perdeu e aí e aí e aí e aí e aí eu pensei que mesmo ele sendo imune ataque à distância talvez poderia funcionar essa desgraça mas aqui não e aí e aí o 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